Estamos então com José Magalhães, após a entrega das listas aqui no Tribunal de Santo Tirso. Para além das candidaturas já anunciadas, temos alguma novidade do demoro? Sim, nós vamos ter candidaturas a todas as freguesias do Conselho, aliás, tal como há quatro anos, portanto, todos os habitantes da freguesia vão ter uma opção para votar na sua freguesia, uma freguesia na CDU. Como é que foi o processo? Foi fácil conseguir convencer as pessoas a integrar este projeto da CDU para este ciclo autárquico? Já é panagem da CDU apresentar candidatos a praticamente todas as freguesias, mas neste ciclo especificamente, tem sido fácil esse processo com as pessoas e com a população? É assim, nós, de uma forma ou de outra, acabaríamos por conseguir, dado o nosso historial já, com a nossa implantação, conseguimos sempre chegar às pessoas. Agora, fizemos um esforço também para apresentar as melhores soluções possíveis também. Tem-se notado uma renovação bastante grande daquilo que são as listas da CDU. Ou isso é constatável por todas essas listas, em todas as freguesias? Foi essa uma aposta também que continua a esse nível e todo esse plano? É assim, temos algum renovaçamento, sim, também, a nível das freguesias. É assim, depois também, com mais tempo, também irão ser apresentadas, feitas as apresentações das, peço desculpa, das freguesias. Queria só destacar também, se calhar uma novidade, o destaque, que é, na Câmara Municipal, vamos ter na nossa lista uma figura maior da cultura, o nosso concelho, que é o José Costa, portanto, que é uma figura conhecida, não é? É, baterista dos Ecos da Cabe e dono do Carpe Diem, que é o local, se calhar, o único local em sentir-se que tem concertos ao vivo. E também é editor e agente de bandas e artistas musicais, que se integrou, portanto, a nossa candidatura para a Câmara Municipal. Qual é o resultado que esperam obter nas próximas eleições? Sim, nós o que almejamos é ter mais votos e mais eleitos, basicamente é isso. Obrigada. Obrigado. Já agora.